Pessoal, vou mostrar pra vocês este ponto, que é o que eu estou chamando de ponto flor puffy embutida. Então, pessoal, aqui esta amostra foi feita com o fio Encanto. Então, aqui vocês têm o Encanto, aonde a gente fez esta pequena amostra. Para agora, nós utilizaremos o fio Charme na nossa próxima amostra, que eu farei com vocês. Para tecermos a nossa amostra, nós iniciamos com 22 correntes. A partir da nossa segunda corrente, nós vamos fazer um ponto baixo. Na próxima, mais uma vez, um ponto baixo. E já fazemos quatro correntes. Então, uma, duas, três e quatro. Laçamos e a partir da primeira, segunda, da terceira corrente de base, passamos a agulha e puxamos uma laçada. Laçamos e na próxima corrente, passamos a agulha e puxamos a laçada. Laçamos pela última vez na sequência, passamos pela corrente, puxamos o ponto até a mesma altura dos demais. Laçamos e na corrente de base, que vem logo após o último ponto baixo que nós fizemos, nós vamos fazer três passadas. Então, aqui você tem a primeira passada e eu laço. A segunda passada e eu laço. E a terceira passada. Nós vamos laçar, porque nós vamos pular um ponto de base e no próximo ponto, vamos reiniciar as passadas. Então, a primeira, a segunda e a terceira. Você deverá ter um resultado como este. Na sua agulha, várias laçadas estão aguardando o arremate. Você vai laçar e vai passar esta laçada por dentro de todos os pontos que estão na sua agulha. Laçará mais uma vez e arrematará. Quanto mais firme você conseguir fazer este arremate, melhor ficará o efeito visual do seu ponto. Na sequência, nós faremos dentro desta, deste miolinho, vamos chamar assim? Mais dois pontos pineapples. Mais uma vez, três passadas para cada um. Então, nós vamos laçar, traremos a agulha aqui por dentro deste miolinho e passaremos a primeira vez. Laçamos, passaremos a segunda vez. Laçamos e passaremos a terceira vez. Laçamos para arrematar todos os pontos. Laçamos mais uma vez e fechamos o nosso ponto. Fazemos uma corrente de intercalamento, laçamos e mais uma vez o mesmo processo no mesmo local. Primeira passada, segunda passada e agora a terceira passada. Laçamos, arrematamos todos os pontos e com mais uma laçada, nós vamos travar este ponto. Na base, aonde você tem o seu último pineapple feito, você vai passar a agulha e com um ponto baixíssimo, você vai arrematar esta etapa da execução. Percebam que você tem a sua florzinha toda desenhada já neste momento. A sequência é de intercalamento. Então, assim como no início, nós fizemos dois pontos baixos iniciais, nós vamos fazer agora, na sequência, dois pontos baixos. Então, eu vou pegar aqui o próximo ponto e eu vou fazer o primeiro ponto baixo e o próximo ponto eu farei o segundo ponto baixo. No segundo ponto baixo, eu já reinicio a florzinha fazendo as minhas quatro correntes. Então, eu faço uma, duas, três e quatro. Eu já laço, porque a partir da terceira, eu vou fazer a primeira passada. Eu laço, farei na corrente a seguir, a segunda passada e eu laço. E na última corrente da sequência, a minha última passada também. Vou laçar e no ponto que vem a seguir, ao ponto baixo da base, eu vou fazer um pineapple com as três passadas. Então, a primeira, agora a segunda e agora a terceira. Laço, pulamos um ponto de base e no próximo ponto reinicio. Primeira passada, segunda passada e terceira passada. Vamos laçar e arrematar todos os pontos que estão na agulha. Então, olha lá. Laçamos para travar este ponto, bem fechadinho, tá? Você vai dar uma largadinha pra você conseguir movimentar a agulha, né? Porque quanto mais a gente trava, mais a agulha vai ficar durinha ali perto do ponto. Então, dá uma largada pra você conseguir se movimentar. E vamos fazer dois pineapples aqui. Então, a primeira passada, a segunda passada, agora a terceira passada. Eu laço, eu arremato, eu laço e eu travo. Faço uma corrente, laço de novo no mesmo lugar, minha gente. Primeira passada, segunda passada e terceira passada. Laço, arremato todos os pontos com nova laçada, eu travo. Faço uma corrente, venho na base, aonde está o ponto baixo, ou melhor, aonde está o ponto pineapple. Puxo uma laçada e eu arremato com o ponto baixíssimo. E o intercalamento continua, fazendo os dois pontos baixos na base e reiniciando novamente a florzinha com as quatro correntes que nós precisamos. Eu vou continuar fazendo este processo nesta primeira carreira inteira e ao chegar ao final, eu volto aqui para fazer a carreira de volta com vocês. Pessoal, aqui na minha amostra, eu termino a carreira com dois pontos baixos. Então, é a maneira que eu estou aqui utilizando para terminar. Você pode terminar, por exemplo, com um ponto baixo somente. Mas, pelo menos um você precisa, porque é o ponto que vai encerrar e o próximo, que é o segundo ponto baixo, é o ponto que inicia a próxima florzinha, tá? Então, na verdade, você opta aí por uma ou por duas no final da carreira para encerrar. Bom, nós vamos precisar fazer pontos altos. Então, pessoal, nós faremos uma, duas e três correntes e viramos o nosso trabalho. Laçamos e sobre o segundo ponto baixo, nós vamos fazer aqui um ponto alto. Como nós temos o cordão de três correntes, é como se tivéssemos dois pontos altos feitos na carreira de volta. Nós vamos fazer agora, ao redor da florzinha, pontos baixos. Nós precisamos de três. Então, é assim, você vai localizar mais ou menos a altura que o seu ponto alto te dá... E você vai passar a agulha no ponto que está nele, que é um ponto de fechar, é aquele pontinho que a gente laça e arremata o pineapple. Esta deve ser a altura que você deve alcançar. Você vai laçar, trazer a laçada pra fora com nova laçada, é o ponto baixo. Faço mais um ponto logo na sequência, ó. Você vê que eu pego o pontinho direitinho aqui, né? Puxo a laçada pra fora e faço mais um ponto baixo. E aí, eu não vou pegar aqui, não. Eu vou pegar na próxima folhinha, né? Que é o próximo pineapple. Pra eu trazer ele e fechar a florzinha da forma que a gente deseja. Então, eu vou pegar o ponto de fechamento do próximo pineapple. Vou laçar, eu vou fazer aqui o meu ponto baixo. Vou laçar, porque eu venho para os dois pontos baixos da sequência, aonde eu farei pontos altos. Então, aqui, eu farei o meu primeiro ponto alto, laçarei novamente, e no próximo, o meu segundo ponto alto. Nós estaremos, neste momento, na mesma condição que nós estávamos aqui no início. Então, eu vou localizar a altura, eu vou pegar o meu ponto direitinho aqui no meu pineapple, né? Da carreira anterior, e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, ó, você já percebe que eu estou aqui no intervalinho? Eu vou fazer o ponto baixo. E pegando a minha folha, ou melhor, o meu pineapple que vem a seguir, né? Eu já vou fazer um novo ponto baixo para trazer este pineapple bem fechadinho na execução. Laço novamente, e mais uma vez, eu tenho dois pontos altos a serem feitos. Um sobre cada um dos pontos baixos da carreira anterior. Então, olha lá, sendo feito. Mais uma vez, eu vou fazer os pontos baixos, eu vou fazer aqui o primeiro. Vou pegar bem no intervalo, eu vou fazer o segundo. E na próxima pétala, é que eu vou buscar para fazer o terceiro. Deixa eu virar melhor aqui, que eu não estou conseguindo pegar. Peguei. Aqui, eu faço o meu terceiro ponto baixo. Eu laço, e eu vou fazer aqui ponto alto. Então, são dois. Aqui, eu tenho o primeiro, e agora, eu terei o segundo. Vou passar a agulha pelo intervalo do pineapple da flor, ponto baixo. Pegando no próximo ponto, ponto baixo. E agora, eu gosto de buscar lá na outra pétala, que é para trazer e fechar bem o desenho. Ponto baixo, laço, e eu tenho dois pontos baixos iniciais, então, eu terei dois pontos altos finais. Então, aqui nós temos o primeiro, e agora, eu farei o segundo. Vou alargar, e observem aqui. Aqui, vocês observam que o ponto, ele fica em relevo na carreira do avesso, na carreira de volta. E na parte da frente, olha como é que fica. Ele fica para dentro, perceberam? Porque é justamente o efeito que nós estamos procurando. Então, na verdade, nesta execução, neste formato de ponto, o avesso é o direito. Perceberam qual que é a ideia? Agora, é claro, se você quiser utilizar a frente deste lado, tudo bem, não tem problema nenhum. É tão bonito quanto, eu não acho de forma alguma que está feio. Não sei se você aí vai concordar comigo, mas olha como tá bonito, olha. Olha que bonito que fica o miolinho da nossa flor. E aqui, o relevo, né, também na flor. É claro que quanto mais carreiras nós fizermos, mais bonito ele vai ficar. E a carreira que vem a seguir, nada mais é do que uma repetição da primeira carreira que nós fizemos juntas. Então, vamos iniciar esta carreira juntas agora. Nós faremos uma corrente para virar o trabalho e iniciamos com dois pontos baixos. É o primeiro e aqui o segundo. No segundo, eu tenho o cordão de correntes. Então, uma, duas, treze, quatro correntes. Eu laço e na minha base, né, no meu terceiro ponto, eu já começo a puxar a laçada. Puxei a primeira. Lacei de novo, puxo a segunda. Lacei de novo, puxo a terceira. Eu vou laçar e no próximo ponto que vem a seguir, vou fazer três passadas. Então, a primeira, a segunda e a terceira. Laço de novo, eu pulo um ponto de base e no próximo eu faço a primeira passada, a segunda passada e a terceira passada. Agora, eu vou arrematar todos os pontos de uma vez só e vamos travar bem para ficar fechadinho o miolinho, tá? Fazemos aquela largadinha que é para ajudar a gente e a gente vai aqui, ó, fazer a primeira passada, a segunda passada e a terceira passada. Eu vou arrematar, vou travar, fazer uma corrente. Eu laço e vamos mais uma vez. A primeira, opa, a segunda e agora a terceira passada. Vou arrematar, vou travar, fazer uma corrente. Na base, lá no mesmo ponto, hein? Vou fazer o meu ponto baixíssimo para fechar esta florzinha. Vou fazer o meu primeiro ponto baixo sobre o ponto alto da carreira anterior, o meu segundo ponto baixo sobre o próximo ponto alto da carreira anterior. E eu começo a florzinha de novo. Uma, duas, três e quatro correntes. Vamos desta forma até o final? Cheguei ao final desta carreira, vamos fazer a carreira de volta. Então, uma, duas e três correntes. Viramos o trabalho e já laçamos. Fazemos ponto alto sobre o segundo ponto baixo, eu aqui no caso, né? Da minha carreira anterior. Vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Vou fazer o meu segundo ponto baixo. E encerro no terceiro ponto baixo pegando no pineapple do lado, tá? Vou laçar e o ponto alto sempre feito sobre os pontos baixos da minha carreira anterior. Mais uma vez aqui, a gente tem, então, o ponto sendo fechado. Faço aqui, primeiro ponto baixo. Segundo ponto baixo. E agora, pegando aqui na minha folhinha do lado, terceiro ponto baixo. Eu laço e vou fazer aqui ponto alto. Mais uma vez eu laço e vou fazer ponto alto. Mais uma vez, ponto baixo. Mais uma vez, e na próxima folhinha, ponto baixo. Vou laçar ponto alto sobre os pontos baixos da carreira anterior. Aqui. E pela última vez, né? Vamos fazer ponto baixo. Ponto baixo. E na folhinha do lado, gente, ponto baixo. Laçamos. E eu aqui, assim como você aí, porque no início da carreira sempre são dois pontos baixos. Eu vou fazer dois pontos altos. Um sobre cada um dos pontos baixos. Deixa eu alargar. E aqui eu vou te mostrar. Olha só. Né? A gente tá obtendo a continuidade dos pontinhos que formam a florzinha. Vamos ver do outro lado, que fica tão bonito quanto. Olha lá. Aí, pra segurar. Aqui. Olha lá, ó. As florzinhas estão ficando da parte de dentro. Você também pode vir aqui e fazer manualmente assim, ó. Ela volta, tá? Mas é que o desenho mesmo, na hora que você termina, é que ela esteja assim, ó. Tá? Voltada pro outro lado, que seria este aqui. Belezinha, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado deste nosso ponto fantasia. Eu espero que você peça, porque é uma graça. E eu convido você a se inscrever em nosso canal, porque todas as quartas nós temos novas aulas pra vocês. Até lá, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho